Um nutriente responsável por abastecer as células musculares e a creatina o suplemento teve aumento de vendas nas lojas Para quem usa, a TV Leste preparou uma reportagem Se você se interessa por exercícios físicos e busca uma vida mais saudável é muito provável que já tenha ouvido falar da creatina Apesar de produzida naturalmente pelo organismo ela pode ser facilmente encontrada em carnes, peixes e francos Ela é uma substância, um composto orgânico produzido naturalmente pelo nosso organismo mas uma produção muito baixa por isso que a gente faz a suplementação dela para poder suprir a necessidade específica para cada processo, para cada atividade Utilizada como fonte na produção de energia para o corpo humano e exercícios físicos a creatina pode ser uma aliada na qualidade de vida A creatina pode ser consumida por qualquer pessoa, sem restrição É claro que tem que respeitar a dosagem específica para ter um cálculo feito por quilo de peso E não tem uma restrição específica para fazer o tratamento com o uso da creatina não Desde a adolescência, alguns casos na infância, até o idoso Tem gente que faz o uso da suplementação, às vezes sem ter necessidade Agora, a creatina é uma substância muito estudada, muito conhecida Então não tem nada contraindicado para ela a princípio Daniela utiliza a creatina todos os dias e tem notado uma melhora em sua condição física Na hora de comprar, sempre verifica a procedência e o seu custo-benefício Geralmente eu uso todos os dias, porque a creatina é de uso crônico Então sempre depois do treino eu tomo a minha creatina Quando que você começou a tomar creatina? Tem uns dois anos já, quando eu entrei na academia eu comecei a fazer o uso dela E de lá para cá você tem notado uma melhora no seu condicionamento físico? Sim, eu notei muita diferença, né? Na verdade eu não tinha tanta força, tanta disposição E depois de usar eu percebi que meu corpo tem mudado bastante Eu tenho mais força, tenho mais disposição Meu músculo não fadiga tanto quanto antes Ligadas ao desempenho físico, o uso da creatina pode trazer diversos benefícios A saúde cognitiva de quem a utiliza Como a melhora do foco, principalmente no caso de idosos Desde que consumida de forma correta e com a orientação de um profissional Nessa lote de suplementos, a procura pela substância aumentou entre 2020 e o segundo trimestre de 2024 Além do consumo da creatina, a busca por outros suplementos tem ajudado nas vendas A crescente procura da creatina e outros suplementos aumentaram bastante desde 2020, desde a pandemia Para agora em 2024, teve uma crescente de até 12% nos últimos semestres A creatina é um produto que é voltado para dar força, energia, disposição E complementa outros suplementos também que a gente tem disponível aqui na loja hoje Então, no geral, aumentou bastante A pessoa que faz o uso da creatina e não tem uma atividade física O que vai acontecer é que ela não vai usufruir do benefício total dela Mas não vai ter nenhum malefício, por assim dizer, por conta disso Ela vai fazer uma retenção de líquido na musculatura, que ela faz isso, é normal, é um benefício dela Mas se a pessoa não fazer a atividade física, a tendência é desse processo inchar, né? Desse processo de inchar ser um pouco mais acentuado E quais são as vantagens do uso da creatina e dessa substância hoje? As vantagens é o aumento de força física, né? O desempenho para cada atividade física, né? Que a gente já tem estudos comprovando que ela melhora o desempenho para a atividade física A prevenção de algumas doenças, né? A questão cognitiva também, ela tem esse processo de prevenção A prevenção da sarcopenia, que é usada também para o tratamento de sarcopenia Que é a perda de massa muscular, entre os outros benefícios que são vários, né? E aí E aí Obrigado.